Oi, queridos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Semana passada eu fiz um post aqui no YouTube falando sobre as mudanças da política de privacidade do WhatsApp e as implicações de uma forma geral que essas mudanças trazem. Para falar a verdade, muita gente entrou em contato comigo nos últimos dias perguntando justamente sobre isso. Poxa, a política de privacidade do WhatsApp está mudando e como eu disse no final do vídeo, para a maioria dessas pessoas é simplesmente uma questão de aceitar essa política, ou seja, clicar num botão e continuar usando o aplicativo. As pessoas não percebem do que estão abrindo mão e quais as implicações na vida real delas de aceitar esse tipo de condição de uso. E é isso que a gente vai ver hoje. Então, gente, eu não vou fazer um vídeo com edição, com muita firula. É basicamente um bate-papo, eu e você, sobre as implicações dessas mudanças e o que é que de fato importa na sua vida, no seu dia a dia, essas alterações. Se a gente for olhar o aspecto técnico da coisa, a partir do momento que você deposita numa plataforma, e aí eu não estou falando especificamente do WhatsApp, não estou falando especificamente do Facebook, do Google, da Apple ou de nenhuma outra plataforma que faz coleta de dados a respeito do seu comportamento dentro do uso, no uso do dia a dia da plataforma. Estou falando de uma forma geral. Existe um aspecto técnico e esse aspecto técnico está ligado a você fornecer dados comportamentais, você fornecer dados pessoais da sua vida, fotos, opiniões, conteúdo de uma forma geral. E tudo isso estar associado ao seu login e senha, que é como a plataforma enxerga você. Então, quando a plataforma tem toda essa massa de dados sobre você, existe um risco direto de que o vazamento ou comprometimento de informações da plataforma torne público tudo aquilo que você compartilhou com a plataforma. Existem basicamente duas formas diretas disso acontecer. A sua conta ser diretamente comprometida no seu dispositivo, ou seja, no seu dispositivo móvel ou no seu PC. Na verdade, no dispositivo eletrônico no qual você usa a plataforma. Ou a própria plataforma ter um comprometimento de segurança e esses dados serem vazados. Então, de uma forma bem direta e bem técnica, esse é um comprometimento que a gente consegue pensar assim de uma forma mais rápida. Existe um segundo comprometimento que talvez tenha implicações muito mais profundas do que o vazamento direto das informações, seja por qualquer meio. Que é a questão da manipulação comportamental. Eu não falei isso no meu vídeo do WhatsApp, mas vou falar agora. Ao longo dos anos, a nossa relação com as plataformas eletrônicas, com as redes sociais e com o uso da tecnologia mudou muito. Então, eu sou da época, 20, 25 anos atrás, onde a relação comercial entre o usuário e a plataforma era uma relação muito clara. Era uma relação onde você pagava por um produto, por um serviço, e a plataforma te entregava esse produto ou serviço. Então, na virada do século, dizendo isso, parece que faz, assim, vocês vão adivinhar a minha idade, mas enfim. Quando você pagava por um serviço de provimento a acesso à internet, normalmente, atrelado a esse serviço, você ganhava uma caixa postal de e-mail e, provavelmente, um espaço para criar um site pessoal. Então, essa relação era muito direta, essa troca era muito direta. A qualificação de quem é o cliente, de quem é o fornecedor do serviço ou do produto, muito clara, muito direta, muito fácil de entender. O que aconteceu ao longo dos anos é que essa relação, ela não só ficou obscura, como ela foi alterada. Houve uma inversão de papéis. Então, o que a gente tem hoje é que a sua relação com as redes sociais, ela não é uma relação de cliente e fornecedor. E isso é uma coisa que eu citei no meu vídeo anterior, que ficou bem clara com o documentário de Lima das Redes. Eu não vou entrar aqui em detalhes, nem em debater o mérito do documentário, porque eu, particularmente, acredito que o documentário serve a um propósito de informar a sociedade sobre o que está acontecendo, mas, provavelmente, aquele documentário também tem interesses privados por trás. Então, eu não vou entrar no mérito desse debate. Mas o fato é que, hoje, através do uso de serviços supostamente gratuitos, e talvez aí seja a percepção mais equivocada de todas, através do uso de serviços gratuitos, você está entregando a sua privacidade sobre a forma de monitoração comportamental. E aqui, eu volto a uma coisa que eu também falei no vídeo anterior. As redes sociais, elas não são redes sociais. Elas são aparatos de vigilância, ou seja, existe uma tecnologia que foi criada com a intenção de extrair dados de você, dados pessoais que você voluntariamente coloca na plataforma, o conteúdo que você produz, e monitorar todo o seu comportamento diante da plataforma. Tudo o que você clica, tudo o que você comenta, todas as fotos que você curte, todos os posts que você curte, todos os posts que você comenta, e por aí vai. Através da utilização de inteligência artificial e de algoritmos de machine learning, é possível, diante desse conjunto de informações que você entrega para a plataforma, prever qual é o seu comportamento. E esse é o ponto. A plataforma, por conseguir prever o seu comportamento, tem como cliente, não você, mas os anunciantes e as empresas que querem usar esse dado comportamental para aumentar o poder de persuasão diante de você. Ou seja, é através desse dado comportamental que nós voluntariamente entregamos para as redes sociais e para as grandes empresas de tecnologia que os anunciantes e as empresas de produtos e serviços diversos conseguem entender exatamente o que você quer com uma precisão assustadora e oferecer produtos e serviços através de propagandas e anúncios na internet com uma alta probabilidade de você clicar nesse produto ou serviço e efetivamente comprá-lo. Então, essa é a relação que existe hoje. Mas existe algo adicional. A partir do momento que a plataforma conhece exatamente o seu comportamento, é possível encadear conteúdos que são mostrados a você para permitir que, através dessa linha, dessa sequência de conteúdos, o seu comportamento seja alterado ou manipulado. Eu acho que a forma mais fácil de a gente entender esse tipo de ação por parte das redes sociais é o algoritmo do YouTube de sugestão de vídeos. Eu não estou aqui especificamente batendo no YouTube, batendo no Google, não é isso. É para que vocês entendam como a coisa funciona. Quando você usa o YouTube por padrão, ele vai te entregar vídeos recomendados em uma sequência e esses vídeos encadeados vão tirar você de um vídeo que você inicialmente usou para abrir a plataforma, um vídeo inicial que você assistiu, e vai, através dessa sequência de sugestões, levar você a assistir outros vídeos que a plataforma entende que sejam do seu interesse. Vamos lá. Qual a intenção da plataforma? A intenção da plataforma é fazer com que você use o maior tempo possível, que você fique engajado e que você use o maior tempo possível a plataforma. Então, o algoritmo vai mostrar para você um conteúdo que faça com que você fique cada vez mais preso à plataforma. E através de um conteúdo que está relacionado direta ou indiretamente com os seus interesses que a plataforma sabe que você tem, você pode ser levado a assistir ou a entrar em contato com um conteúdo que altere o seu comportamento na hora de engajar, na hora de comprar um produto ou um serviço. Então, no passado, eu acho que uns quatro anos atrás, talvez menos, talvez mais, eu não estou bem lembrado, o Facebook fez um experimento em seu feed que foi amplamente divulgado na mídia. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição links para esse conteúdo. Mas, basicamente, o Facebook fez um experimento social sem consultar as pessoas que são clientes da plataforma de colocar um conteúdo na plataforma capaz de provocar uma reação emocional. E através dessa reação emocional, da captura dessa reação emocional, medir se, através da plataforma e do conteúdo que era mostrado para o usuário da plataforma, você seria capaz de influenciar as emoções das pessoas. E, de fato, isso foi comprovado, isso foi atestado e isso foi conseguido pela plataforma. Então, é disso que nós estamos falando. A partir do momento que as plataformas, as redes sociais e as grandes empresas de tecnologia possuem uma massa de dados comportamental nossa assustadoramente grande, não só é possível prever o nosso comportamento, como influenciá-lo. Então, tudo isso é feito através da captura do seu comportamento. E aqui, a gente volta para a questão do vídeo do WhatsApp, do vídeo que eu fiz do WhatsApp. O que estava sendo colocado, o que está sendo colocado, é que você precisa aceitar os termos de uso, os novos termos de uso, que permitem um compartilhamento de ainda mais informações entre o WhatsApp e o Facebook. O que isso, na prática, vai dar à plataforma é uma capacidade ainda maior de prever o seu comportamento e de influenciar o seu comportamento. E isso está sendo feito através da proposta feita pela plataforma de alteração dos termos de uso. E aqui eu quero entrar num outro assunto, é que as plataformas, de uma forma geral, e aí eu estou incluindo o Twitter, estou incluindo o Google, a Microsoft, a Apple, o próprio Facebook, o WhatsApp, o que governa a relação entre as plataformas e o usuário que usa essas plataformas é o que a gente chama de contrato de licenciamento ou termos de uso. O que acontece é que esses contratos de licenciamento, esses termos de uso, eles não são lei. Eles são termos que foram criados nos melhores interesses da empresa que está por trás da oferta do serviço para você. Então, existe uma percepção equivocada de que os contratos de licenciamento ou termos de uso das plataformas, de alguma forma, estão ali para nos proteger ou para preservar o nosso bem-estar. Mas nada poderia estar mais distante da realidade. O que a gente precisa entender é que o grande objetivo das grandes empresas de tecnologia, em sua grande maioria, é beneficiar os acionistas e trazer lucro diante das suas ofertas de produtos e serviços. E o que essas grandes empresas, de fato, ofertam é dado comportamental para grandes anunciantes. E você participa dessa equação fornecendo gratuitamente esse dado comportamental e o conteúdo que você produz nas plataformas para que os anunciantes remunerem as empresas de tecnologia, principalmente as redes sociais, para que os anúncios colocados nessas plataformas sejam mais eficientes. Ou seja, um anúncio que é colocado diante de você de uma forma tão pessoal, tão persuasiva, que as chances de você clicar e comprar um produto ou serviço são bem maiores. Então, essa é a relação que se estabelece entre essas três entidades. Você como produto, ao fornecer os seus dados comportamentais, a plataforma de tecnologia ou a rede social e as empresas que remuneram as plataformas, as redes sociais, essas plataformas que a gente usa, através dos anúncios. Então, é muito importante entender isso e entendermos que os termos de uso dessas plataformas não são lei, não são legislação, e esses termos defendem os interesses da empresa que está por trás da plataforma e o interesse dos clientes da plataforma, que não é você. O cliente da plataforma é a empresa que compra o dado comportamental para aumentar o poder de persuasão sobre você. E, entendida essa relação, eu quero fazer um apelo. Eu acho que, cada vez mais, principalmente nas últimas semanas e nos últimos meses, cada vez mais essa relação está se tornando pública e sob a ótica, sob a análise da legislação das pessoas que fazem a área legislativa do judiciário e do executivo. Se a gente for parar para pensar no mundo ideal, eu não vou entrar aqui no mérito de julgar se isso de fato é feito ou não, mas no mundo ideal, no mundo perfeito, Essas entidades, o legislativo, o judiciário, o executivo, o nosso governo, quem produz as leis, o fazem para defender o nosso bem-estar, a ordem, a paz, dependendo da corrente filosófica e do seu conceito de governo e sobre essas entidades. Mas, de uma forma geral, essas entidades estão lá para proteger os nossos interesses e o nosso bem-estar. Então, é muito importante, e aqui vai o apelo, que as pessoas que estão ligadas a esse ecossistema do legislativo, do judiciário e do executivo percebam esse avanço da tecnologia que não está ligado exatamente ao nosso bem-estar, mas sim aos interesses privados das plataformas e das empresas que contratam os serviços dessas plataformas. E aqui cabe uma observação adicional. É necessário entender que, como plataformas de tecnologia, a tecnologia avança numa velocidade muito maior do que a legislação, do que o governo e do que as entidades que são responsáveis pelo nosso bem-estar tem a capacidade de evoluir. Ou seja, existe uma defasagem entre o que, de fato, é praticado pelas empresas de tecnologia, que estão por trás desse esquema de vigilância, e as leis que estão aqui, que estão presentes para nos proteger. Então, o meu apelo vai muito nesse sentido. Se você participa desse ecossistema, se você participa do legislativo, do judiciário e do executivo, o meu apelo como usuário, o meu apelo como um cidadão comum, é que vocês, por favor, prestem mais atenção no que de fato está acontecendo. Então, quando eu vejo, por exemplo, uma empresa como o Facebook, através do WhatsApp, publicar uma política de privacidade, é assim que está lá, é assim que está no site do Facebook, é assim que está na FAQ, das perguntas frequentes do WhatsApp, uma política de privacidade, o termo, ele é contraditório. Parta do princípio que você tem direito à privacidade, ok? Se a gente partir desse princípio, e se a gente entender que o que está escrito na política de privacidade das empresas que praticam esse tipo de monitoração e vigilância, o que está lá, basicamente está dizendo que você está perdendo a sua privacidade. O que está escrito nas políticas de privacidade dessas grandes plataformas, é que você, a partir do momento em que você aceita, você está cedendo os seus dados comportamentais e o seu conteúdo para essas plataformas. Ou seja, é algo que vai contra o seu direito à privacidade, a preservação do nosso direito à privacidade, como indivíduos e como sociedade. Ou seja, é basicamente uma coisa totalmente contraditória. E o meu apelo vai muito nesse sentido. Se você está na área legislativa, se você faz parte do judiciário, se você faz parte do poder executivo, olhem com carinho esse tipo de comportamento e essa relação que se estabeleceu entre essas partes. Eu, como pessoa, como indivíduo, como cidadão, eu gostaria de ter a chance de escolher exatamente aquilo que eu posso ou não compartilhar com a plataforma sem necessariamente deixar de usar a plataforma. E aí a gente entra num outro assunto que é o monopólio exercido para essas plataformas. Nós temos poucas opções. E por mais que alguém faça a afirmação de que pelo menos nós temos duas ou três ou quatro plataformas representantes de serviços como, por exemplo, o WhatsApp. Vou colocar novamente o WhatsApp na roda aqui porque você tem o WhatsApp, você tem o Signal, você tem o Telegram. São três boas opções, tecnicamente falando. Mas a gente precisa entender também que existe um cunho social, existe um tempo necessário para que a sociedade entenda o que está acontecendo e comporte-se no sentido de uma mudança. Você simplesmente, você como indivíduo, hoje, você tem a opção, a pseudo opção de escolher outra plataforma. Você pode optar por pegar o seu celular, desinstalar o Facebook, desinstalar o WhatsApp, desinstalar os aplicativos de outras plataformas que fazem esse tipo de vigilância e optar por opções que não exatamente façam esse tipo de vigilância. Só que ao fazer isso, existe um contexto social. Você tem um relacionamento com amigos, colegas, você tem relacionamentos profissionais que são exercidos através dessas plataformas. Então, se você escolher, por exemplo, hoje deixar de usar o WhatsApp, não aceitar a mudança dos termos de uso e escolher uma outra plataforma, o que vai efetivamente acontecer é que você vai se isolar. Porque a grande maioria das pessoas não tem consciência do que está acontecendo. E apesar de ler uma notícia em um site ou na internet de que essa política de privacidade efetivamente mudou, não entende o que está em jogo. E no dia 15 de maio, foi adiado a mudança da plataforma, você pode aceitar até maio, as pessoas vão simplesmente clicar lá no botão, aceitar esse termo e nada vai acontecer para elas, em princípio. Vão continuar usando a plataforma. Então, se todo mundo que você conhece está usando uma plataforma que você não está usando, eu volto à questão que eu levantei no vídeo anterior. Você perde contato com as pessoas, você perde provavelmente relacionamentos pessoais, profissionais e, em muitos casos, até a chance de ganhar o seu pão, de trabalhar, ganhar dinheiro. Afinal de contas, muitas dessas plataformas são o sustento de muitas pessoas. Então, é isso que eu quero trazer para vocês hoje. O que realmente está em jogo? Existe uma questão técnica, um risco atrelado a você compartilhar informações com uma plataforma que pode, eventualmente, sofrer um ataque e vazar informações pessoais suas. Esse vazamento pode não acontecer através do comprometimento dos dados da plataforma, mas pode acontecer através do comprometimento da sua conta em seus dispositivos móveis. Então, esse é o aspecto mais direto, mais técnico, mas existe um aspecto muito mais importante, muito mais preocupante, que é a capacidade dessas plataformas de manipular efetivamente o nosso comportamento. e, cara, se você usa as redes no seu dia a dia, se você usa as redes sociais no dia a dia, você já deve ter percebido que você provavelmente foi levado a curtir, clicar em conteúdo, comentar em posts, que você chegou lá porque a plataforma meio que levou você para aquela situação. Então, a partir de hoje, eu faço um desafio a você. Analise o seu comportamento diante das redes sociais. Analise o comportamento que você tem diante dos produtos e serviços online com o qual você interage. Perceba como muitas vezes o seu comportamento ele é levado em uma determinada direção justamente por causa do conteúdo que é apresentado a você. E essa espécie de manipulação, na minha humilde opinião, é extremamente danoso à sociedade em longo prazo. Então, é isso, gente. Mais uma vez, um vídeo raiz aqui. Eu estou dando minha opinião sobre o assunto. Eu fico muito feliz que nos últimos dias as pessoas tenham entrado em contato comigo pra falar a respeito desse assunto porque isso traz uma clara percepção de que as notícias que estão acontecendo, as notícias que estão sendo publicadas sobre o tema estão despertando pelo menos a curiosidade das pessoas em entender mais sobre o assunto. e eu gostaria de ter uma solução pra esse problema. Eu acho que existem muitas questões em aberto, mas eu francamente não tenho uma resposta. Eu acho que, na verdade, esse assunto precisa ser muito mais debatido e o debate adequado ele não vai ocorrer se a sociedade de uma forma geral não tomar conhecimento do que de fato está acontecendo. Então, fico feliz que esse assunto esteja cada vez mais ganhando espaço nos debates, nas conversas de bar, nas conversas que você tem com seus amigos, porque eu acho que é através dessa troca de opiniões que a gente vai conseguir ter um futuro diferente, não governado necessariamente pelas estratégias de capitalismo de vigilância. Um grande abraço e um beijo de acordo com a pertinência. Tchau, tchau e até a próxima.